Hoje viemos acompanhar a segunda edição das Tardes de Louvores com estilo à tanzaniana. Mas para nós não importa muito o estilo, porque o importante é que quando louvamos nos aproximamos do Altíssimo. E nós, Programa Arco-Íris, queremos lhe fazer o convite para te aproximares em nossa companhia. Vamos! Esta é a segunda edição da Tardes de Louvores, estilo à tanzaniana. É uma moda que vai girar mesmo por Angola? Afirmativo. É a segunda edição do Projeto Fendeli. O Projeto Fendeli significa louvai. É uma iniciativa da organização VPA, que é vindo do Paulo Antônio. Tivemos a primeira edição na província de Cabinda, com o coro CEDOE, que é o coro da Escola Dominical de Cabinda. E a segunda edição está a ser realizada com o coro CEDOPE. O CEDOPE é o coro da Escola Dominical do Papelão, do UIS. Estamos aqui para podermos glorificar Deus e louvar. Na verdade, vai rondar o mundo inteiro. Estamos a evangelizar através do estilo à tanzaniana. É uma forma de unir os grupos corais e fortificar o estilo de música gospel. Com certeza. Esse projeto tem um dos objetivos específicos. É mesmo unir os grupos corais, não simplesmente da Igreja Eba, mas de todas as denominações, de todas as igrejas que proclamam o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que é bom e suave que os irmãos vivam em união. Então, através desse projeto, o objetivo tem sido de unir, de mostrar mais união entre os irmãos em Cristo, e de todas as igrejas que proclamam o nome de Jesus. Então, Nicolau, não quiser estar de fora desta segunda edição da Tarde de Louvor. Não deveríamos estar fora. Nós somos o coro CEDOPE. Fomos convidados pelo irmão Vundo. O irmão Vundo é alguém que teve a visão de organizar um evento que congrega quase todos os coros da Escola Bíblica Dominical a nível de Luanda. Essa é a segunda edição. A primeira realizou em Cabinda. Essa é a segunda realizada em Luanda. Estamos à espera da terceira. E esse encontro de vários grupos corais chega a ser também importante, uma vez mais que queremos dar visibilidade a esse estilo musical, a música gospel. É um intercâmbio entre os coros, os grupos e intervenientes para evoluirmos a música em si e principalmente o estilo africano, porque muitas vezes queremos fugir um pouco da nossa realidade africana. Mas com essas eventualidades, nós voltamos na nossa realidade africana e aí é de novo. Que reflexão nós devemos fazer neste momento? A reflexão que nós devemos ter em conta é, a princípio, a massificação da música gospel dentro das nossas igrejas. E ter em conta que tudo o que nós fizemos é para a honra e a glória de Deus. Adorar a esse Deus com espírito e em verdade. Então essa reflexão que nós podemos ter. Mais do que cantar é adorar a Ele, porque toda a honra, toda a glória pertence simplesmente a esse Deus. A primeira edição em Cabinda, a segunda edição em Luanda, isso quer dizer que vamos continuar a girar por Angola. Se nós estamos em Luanda, ontem estivemos em Cabinda, acreditamos que amanhã poderá ser Malange, Uambo ou Benguela. E se assim for, vai ser muito louvável. Para nós não nos centralizamos simplesmente nas províncias ao norte do país, também ao sul e ao oeste do país. Em cada encontro, em cada edição, quantos grupos corais se fazem presentes? Em cada edição são convidados mais de 30 grupos corais. Normalmente esses encontros têm se realizados nos sábados, porque nos sábados é onde temos mais tempo. Nos domingos, depois do culto, as pessoas estão cansadas depois das igrejas. Mas, graças a Deus, tivemos uma boa presença aqui na IEBA, primeiro centenário da fé. Em suma, em cada edição, são convocadas mais de 20 grupos corais. Edilovar também está na segunda edição. Afirmativo, como acabamos de ver, como estamos a ver, é de louvar. O balanço é positivo. Realmente conseguimos atingir os nossos objetivos, conseguimos atingir a nossa meta, pela participação dos grupos corais, pela participação do pessoal e de toda a igreja. O balanço é positivo.